e salve salve gurizada seja bem-vindo a mais um vídeo aqui rapaziada estamos aqui com darp tds vida é real episódio 42 rapaziada espero que seja 42 meses beleza e hoje estamos com novidade muito boa aqui tô felizão muito top beleza vamos continuando com a série depois de tanto tempo né conseguimos aí é ter várias mudanças dentro do jogo e é isso rapaziada então vai deixando seu like zão aí inscrever no canal para quem é novo para quem tá chegando agora comenta compartilha segue nós o instagram também e também pessoal ative o sininho sempre toda vez agora vai ter vida real aqui no canal beleza rapaziada por lá estamos aí com o nosso novo caminhão botou a moção pra vocês já comprei um caminhão aqui uma vez eu comprei ele branco já pintei ele de verde mas esse eu pedi todo original esse eu pedi todo original é não é o volvo aquele volvo lá antigo 2013 né acho que 2013 ele o outro também vou reformar ele todo tá do jeito que eu estava do jeito que eu queria é vou colocar roda de nome nele que ele não tinha tá esse que eu tenho também não é não eu não tinha pessoal não é o volvo aqui lá tá é outro caminhão precisa curtir muito beleza rapaziada e também peço para vocês passam no canal secundário e os canais parceiro beleza dá uma força lá no canal secundário não para o parceiro eu tô trazendo lá no canal secundário vida real também vocês gostam vai ser de testões beleza mas ele só para para de relação espero que vocês gostem do novo caminhão beleza e fica com o vídeo beleza tamo junto valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri Então rapaziada, esse é o nosso novo implemento aqui né, da nossa empresa TR Bolinha, é a minha empresa, beleza, TR Bolinha, é outra empresa, não é TR Bolinha do, ia ser né, a TR Bolinha do Brutinho né, mas essa aqui tá mais da hora, porque já tem tudo, o conjuntão próprio, beleza, tá muito top, é um Volvo 2022, tá, muita gente fala que é 21, é 22, tá, foi lançado em 2022 e tá muito top aí, Ele é uma cor personalizada mesmo de fábrica, beleza, e muito lindo, 540, só pra avisar pra vocês, tá, 540, e não tem as alumínio, esse que não tem, o outro Volvo também não tem, eu vou tá botando as alumínio pra vocês, é, pedi alguns detalhes aqui que não tinha antes, no meu outro Volvo lá, 2022, também não tem, e vou tá colocando nele também, acho que vou repintar ele, vou pintar de azul, tá bom? Então, nenhum deles dos meus caminhões tem roda de alumínio, esse aqui eu vou colocar em todos, beleza, vou trocar o tanque desse aqui também, o tanque é bonito, aí eu vou trocar, vou colocar do outro lado tudo completão, mesmo aqui do outro lado também, um diretão também, não se esqueça, com o diretão, e esse rapaziada não tem defletor né, pode ver que não tem defletor, esse aqui é original mesmo, de fábrica tá, você pode pedir, de qualquer jeito, do outro lado coisa, eu vou colocar defletor também, vou colocar bigode, tem muita coisa pra nós estar fazendo aqui pra vocês, tá rapaziada, beleza? Beleza? Cara, aqui vai tá muito top rapaziada, vai tá muito top mesmo, então, eu vou dar uma ajeitada, vou dar aquela reformada em todos os caminhões meus, que são da empresa, beleza? Beleza? Todos os caminhões, eu tenho uma frota de caminhão, pra quem não sabe, pra quem não acompanhou ainda aí a playlist, todos os vídeos que eu fiz aqui da vida real, o link vai tá aí pra vocês, o link vai tá na descrição, beleza? Pra vocês terem lá, beleza? Aí acompanha a playlist do começo, pra entender o que que eu arrumei, já tô nessa fase, porque nós trabalhamos muito, criamos uma empresa, comprando bastante caminhão, e vocês sabem, né rapaziada? Pra quem é antigo aqui no canal, beleza? Estamos aqui em Araguaína, né? Tocantins, e também tô vendo uma casa nova lá em Picos, beleza? Estamos vendo uma casa nova lá pra comprar, e também é uma empresa, com um pátio gigantesco, rapaziada, gigantesco, cara, um pátio gigantesco. Fechando várias parcerias com várias empresas, beleza? Várias empresas aí pra tá puxando carga, beleza? E vamos dar uma ajeitada aí, mais ou menos, e também tenho que organizar meu grupo GBN Virtual, que vai ser muito top. Cara, tá muito top, beleza? Ah, vou entrar aqui pra vocês verem como é que tá por dentro. Tudo original ainda, tá rapaziada? Só pra avisar pra vocês, é tudo originalzinho. Ele vem aqui já com um tablet aqui, aqui também é tipo um tablet também, aqui você carrega o celular, né? Aquele, você nem precisa colocar o carregador com o cabo, né? Ele já é o... Ah, eu esqueci o nome lá, velho. Já esqueci o nome qual que é. Beleza? Cara, é o Top XL, tem beliche, esse aqui tem beliche aqui. É, vou colocar algumas coisinhas por dentro dele ainda. É, vai vir muita coisa aqui legal nele, cara. Espero que vocês gostem, beleza? Então, pessoal, pra você que tá chegando aqui, agora, até esse vídeo aqui, agora, deixa o likezão, vamos fortalecer aí, beleza, rapaziada? Temos bastante coisa, tudo bem original, tipo assim, tá bem bonito por dentro. Nem que eu tô querendo mudar, tá bem o caramelo, o preto, tá muito combinando. Tá show de bola, velho. Show de bola mesmo, rapaziada. É, vou ligar aqui pra vocês, pra vocês que tá vendo aqui, ó. Tá vendo? É, rapaziada, chama. Muito top, hein? Tudo de bola, velho. Então, bora lá, vamos parar de enrolação, beleza? Quero que vocês curtam aí, vamos dar um rolêzão. Bora dar um rolê aqui. Ah, rapaziada, meu. Vou dar uma ajeitada também. Aqui. Por aqui, eu quero comprar empresa aqui, um terreno pra empresa aqui. Araguaína. Tô aqui pelo Belém. Quero fazer uma empresa aqui gigante, velho. Top demais. Top demais, velho. Beleza? Vamos aqui, tem uns barracão aqui, velho, ó. Louco. Dá pra você botar os caminhos aqui também. Tá, muito top, velho. Tem uns barracão à venda. Ó, pra alugar também, é muito bom. Mas bora que bora, hein? Tentado, eu vou dar um rolêzão aqui. Tentado, eu vou dar um rolêzão aqui. Vou tomar cuidado com essa arredondezinha aqui, velho. Tá lotado de carro aqui. Dá um rolêzão por aqui, velho. Luzina de quê? De Scania. Show de bola, velho. Show de bola. Muito bom. Isso é bom. Gostei dele, é mais confortável que o outro, né? Vou colocar um diretor nele pra ficar mais bonito. Beleza? Já fechei uma parceria aqui também. Tocantinho sempre, né? Vim pra cá, nós ia pra Pelém. As parcerias já temos aqui com a empresa. Temos agregados aqui, né? E o bicho aqui também corre, rapaziada. É louco. Balança muito também, que você tá maluco. Aí vendo. Aí faz parte, né? Faz parte. Mas que sacode, velho. Fico até tonto às vezes. Agora que bora. Vamos voltar lá pro posto. Dá um rolêzinho mesmo. Nosso primeiro test drive aqui. Bora que bora. Olha esse daqui, as bacadonas. É, esse é mais... Mais suave que o outro. Mas continua ainda não... O banco dele continua meio desconfortável ainda, entendeu? Em questão disso. Parar aqui no poço. Beleza? Parar de aqui. Achou de bola, velho. Tá muito show. Não importa, assim, sabe? Por desconforto. O voo sempre foi sim. Em questão disso. Então... Nem ligo muito pra isso. Eu quero uma foto legal pro meu... Fazer meus caminhões da hora. Eu não ligo pra isso, não. O que importa é você... Ter gosto, né? O seu gosto. Deixar do jeito que você quer. Se você deixar do jeito que ele quer. Você pega amor, carinho. Tudo pelo que você tem, entendeu? É isso. Então, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado, beleza? Vou postar bastante foto dele lá no... No... Instagram. Segue nós lá. Que eu vou estar postando spoiler lá. Vou estar postando spoiler dele da hora pra caramba. Beleza? Os spoilers. Sempre postamos spoiler ou no... Ou na comunidade. E é isso aqui. Mas é isso, beleza? Então, família. Esse foi a decisão. Espero que vocês tenham ficado feliz. Vou fazer muita coisa legal nele. Deixar de verdade ao mesmo. A carreta nós já temos. Vou dar uma reformada ali no bitrem. Do outro voo. Por enquanto eu vou deixar o outro voo parado. E também... É... Eu tô vendo se eu passo pra internet. Vê o que eu faço. Acho que eu vou pintar o outro de azul. O... O outro desse aqui. E o outro já é mais completão, né? Ele já é mais completão. Mais da hora. Ele só não tem o bigodinho, né? Como é esse aqui. Pra quem viu o vídeo dele. Na série. Que eu comprei. Gatei ele no rodotrem lá. Ficou muito top, velho. Esse tá doido. Mas é isso aí, família. Tamo junto. Se você gostou do vídeo aí. Deixa o likezão fortalecendo. Compartilha. Se inscreva no canal pra quem a gente tá chegando agora. E segue nós no Instagram. Dá aquela porcinha. E comenta. Se você tá achando muito top aqui. Se você chegou. Caiu de paraquedas aqui no canal. Beleza? E segue nós no outro lá no... Se inscreva no outro canal secundário. Que eu também vou tá trazendo várias surpresas lá. Com vídeo real. Fechou? Então é isso, família. Fica até o próximo vídeo. Valeu. Fui.